Tô acompanhando todos os jogos praticamente do Major Hill 2022 e olha, eu vou falar pra vocês, eu tô impressionado com um time, que é a Cloud9. Hoje a gente vai ver eles provavelmente amassando a mouse nas quartas de final. Tô gravando esse vídeo um dia antes, mas na verdade vou tá lá na arena, vou tá lá no estádio, torcendo pra nossa FURIA, torcendo também pra Cloud9. Eu acho que o que eu queria é a Cloud9 vs FURIA na final seria insano. Mas pro vídeo de hoje, pra trazer um conteúdo legal aqui pra vocês é o seguinte, eu quero mostrar as skins da Cloud9 antes de eles jogarem essa próxima partida aí. Porque tem algumas skins que chamaram a minha atenção, me deixaram um pouco curioso. Tem uma skin que eu acho que é uma menção ao simple, não tenho certeza, mas pode ser. Enfim, no geral aquele vídeo legal mostrando pra vocês as skins que os pró-players recebem na hora de jogar o Major ali, emprestadas por colecionadores. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas. Galera, essa aqui é a line da Cloud9, a antiga game, bicho, agora Cloud9, né? A gente vai ver o Shiro, que é um dos caras que eu mais tô curioso pra ver uma skin dele, mas vamos começar na ordem aqui, o Hobbit. E o Hobbit, sinceramente, ele tava com um inventário que de um modo geral não me agradou tanto, principalmente o kit que ele tava usando aí de luva e faca, mano. Que era essa luva aqui com essa faca. Na verdade, assim, não tem nada de errado com esse kit, né? A luva e a faca até combinam aí, o mesmo estilo, mas que negócio, nada a ver, velho. Quem testou uma esmeralda, uma Robin, uma safira aí pro Hobbit jogar o Major, velho, nada a ver. Aí a gente vai ver que a maioria das skins deles tem adesivos deles, ou da Cloud9 ou então da Gantt, que era o time deles antes da Cloud9 comprar a line inteira. E eu sempre curto ver esses crafts feitos por ProPlayers, sempre acho interessante. Afinal de contas, com a Gambit, o Hobbit ganhou um Major, né, mano? Que foi o Krakow 2017. Então, assim, a gente vai vendo realmente em todas as skins dele, referência a Cloud9, referência a Gambit. O sonho dele deve ser ganhar um Major agora pela Cloud9. E a casinha do Hobbit, eu aprovei, mano. Eu gostei muito dessa Imperatriz e os adesivos dourados aí ficaram legais. Mas, no geral, o inventário dele não tem itens emprestados por colecionadores. A gente pode ver que realmente essas skins são dele mesmo, tá ligado? Ele mesmo que aplica aí os adesivos e tal. E tem uma segunda combinação aqui de faca e luva dele, que seria isso daqui, né? Mas eu também não entendi muito não, velho. Passando pro inventário do Inters, galera. Aqui já tem bastante coisa, mano. Aqui a gente já vê que a galera tá meio prestando skins pra ele, ó. E o kit que eu vi ele usar foi esse estileto safira com luvas Pandora, né, mano? Que fica muito bom mesmo. Esse kit tá perfeito. Ele pode equipar a M9 Safira, se ele quiser também. Que eu acho que fica muito bom, né, mano? Encaixa um pouco mais aí nas Playoffs, né? Fica mais top esse kit aqui, hein, mano? Aí tá no inventário dele aqui uma Nomba de Blue Jam, que eu não vi ele usando. Tem uma luva Vice também, né, mano? Sensacional. A gente vai ver de novo essa luva Vice em outro player aí da Cloud9. Olha esse M4-1S, mano. Prince Finn tá fazendo sucesso. E essa aqui tá com quatro Cloud9, representando o time atual dele aí, né? E a gente vai ver novamente esses crafts com adesivos deles na Gambit, na Cloud9. Tem muito, muito, muito disso no inventário desses players. Eu não quero me delongar muito, então vamos direto pro inventário do Axile. A gente vê ele usando essa faquinha aí, pelo menos na partida que eu vi ele jogando contra a Imperial. E luva ele tá usando uma Vice. Fica um kit animal, velho. Enjoado. Tem uma segunda opção de kit aqui também no inventário dele, que é o kit verde, mano. Fica muito, muito forte também, velho. Gostei bastante. E aqui eu não sei se a gente teve muita skin emprestada. Tem essa M4-1S aqui, quatro Crowns. Tem essa casinha aí, quatro Vox. Mas além dessas skins, é muito, muito, muito craft com Cloud9 e com Gambit. Eu acho que eles combinaram de fazer um monte de craft. E quase todas as skins deles tem ou Cloud9 ou Gambit aplicado. Vindo agora no inventário do Nafone pra depois terminar com o do Shiro. Eu vi ele usando esse combo aqui, ó. Um M9 que não é Emerald, né? É uma Gama Doppler Phase 2 com a luva Emerald Web. Ficou muito bom, mano. Não tem praticamente nada de mais no inventário dele, além desse kit e dessa faca, que é uma M9 Crimson Web. Vou mostrar só isso mesmo. E a gente tem no inventário do Shiro a skin que eu queria discutir, mano. Antes, vamos mostrar o combinho dele, velho. A gente vê ele no Major usando aí essa combinação de luva Cobalt Skulls, que eu gosto, com um Butterfly Doppler Phase 4. Combina bastante com essa luva, né? Podia ser uma Safira aqui também. Uma Phase 3 também ia ficar bom. E aí, a gente tem basicamente uma única skin dele, que acho que tá chamando minha atenção, que é essa Alp, mano. Já que ele é Alper, né? O Shiro tá jogando com essa AWP Graffiti. E chamou minha atenção, porque me lembrou de uma outra Alp, na verdade, que tem essa mesma combinação. Crown, Scope, Eye by Power e o adesivo Heart. Eu não tenho certeza se o Shiro já usa essa Alp há bastante tempo, ou se alguém emprestou pra ele jogar agora ou não. O inventário dele é bem pequeno. Tem três páginas só. Mas indo direto ao ponto. No inventário do Simple, ele já tem há muito tempo essa AWP aqui, velho. Que é exatamente a mesma coisa da do Shiro, só que é uma Asimov, mano. Crown, Eye by Power e Heart. Então, assim, eu entendi, velho, se esse Craft aí é uma referência ao Simple ou não. Galera, dei uma pesquisada pra entender certinho. Eu não tava me lembrando por que que parecia tão familiar essa Alp Graffiti. Na realidade, o Simple teve uma dessa. Ano passado, ele ainda tava usando uma Alp Graffiti dessa. Exatamente idêntica, mano. Alp Graffiti, Crown, Scope, Eye by Power, etc. Só que o Simple também tinha Alp Asimov nesse mesmo esquema, esse mesmo Craftzinho aí. Só não tem o último adesivo aqui. E aí, pelo que eu rastriei, o Simple, ele acabou trocando no CS Manning por outra skin, mano. Essa AWP dele. Então, ele acabou mandando embora a Graffiti, ficando só com a Asimov. E ao que tudo indica, esse cara aqui, esse colecionador, ele emprestou pro Shiro uma Alp idêntica. Então, ele mandou pro Shiro logo antes de começar o Major essa Alp Graffiti, que é a Alp famosíssima que o Simple usou aí. Agora eu entendi o porquê que eu já tinha visto essa skin antes. Me diz aí nos comentários o que você acha do Shiro estar utilizando uma Alp que o Simple é muito famoso por ter usado no passado. Será que é uma referência? Será que a gente vai ver Cloud9 versus Navi na final? O que você acha que vai acontecer? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!